Um pescador foi atacado por uma fera do mar. O homem estava em um caiaque quando um tubarão-tigre se aproxima e morde com força a embarcação. Apesar do susto, olha a imagem mais uma vez pra você, olha o tamanho desse tubarão, gente. Ele conseguiu espantar o tubarão com um chute e saiu sem nenhum ferimento. O pescador disse que não sabe exatamente o que motivou o ataque, mas acredita que o tubarão tenha confundido o caiaque com alguma presa.